Aham! Ah! Temos Cosplay de grupo? AMV! Começamos pelos prémios do AMV Espera aí! E relembro a todos que o concurso AMV não obriga a que as pessoas estejam presentes no evento mas se tiverem, nós agradecemos imenso que venham receber o vosso prémio e tirar uma fotografia aqui ao palco. Ok? Portanto, não há garantias que estejam aqui os vencedores mas os mesmos serão contactados. Portanto... Vamos entregar os prémios do AMV Em terceiro lugar ficou... Luís Neves! Que se estiver aí, pode vir ao palco. Luís Neves? Luís Neves. Alguém conhece o Luís Neves? Se não conhecem, conhecessem. Última chamada para Luís Neves. Luís Neves, por favor, entre em contacto com a organização para recebeses o teu prémio. Luís Neves... Isto não é um leilão. Em segundo lugar... Em segundo lugar... Paulo Ferreira! E aí veio o Paulo! Uma salva de palmas para o Paulo Ferreira! E aí veio o Paulo! Uma salva de palmas para o Paulo Ferreira! Paulo, muitos parabéns! Muito parabéns! É o nosso segundo premiado aqui do AMV! E aí? Se puderes chegar à frente para tirar umas fotos, já agora... Mais uma salva de palmas para ele! E em primeiro lugar... Obrigado, Paulo! Obrigado! E em primeiro lugar... Ganhou! Ganhou! Dizes tu, eu digo eu! Ok, eu digo... Não... Não... Ele nem sabe ler! Olha aqui! Aqui! Eu digo... Carolina César! Uma salva de palmas! Carolina? Não está? Carolina? Carolina? Carolina César? Não! 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 Não temos Carolina! Carolina, por favor, entre em contacto com a organização para receberes o teu prémio! Eu não esqueço! Para dar os prémios do cosplay da grupo, vamos chamar os nossos concorrentes ao palco! Vamos para eles! Continuem a bater palmas! Que esp � могли chegar mais para aqui! Vamos chegar mais para aqui! Venha mais à frente! Chega mais à frente! Chega mais à frente! Como essa? Vamos! Como essa... ucação é nem para aquilo! Girls, Teenage Show, Team 7 Ghostbusters e uns kids fora de horas. Mais uma solo de palmas para todos eles. Querem saber os vencedores? Sim! Certeza? Sim! Em terceiro lugar ficou... A equipa... Façam barulho, façam barulho, barulho, barulho. GOLS BUSSERS! GOLS BUSSERS! Uma salva de palmas para a Hockey que está aqui no palco para entregar o prémio à equipa GOLS BUSSERS! Podem ficar aí BUSSERS! Podem ficar aí! Na boa! Fica! Fica! Não! Estou a falar sério! Fiquem aqui por favor! Não! Não fujam! Who are you gonna call? Calls! Mais uma salva de palmas para ele! Em segundo lugar temos... Vamos! Starlight Girls! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas para o Captain Ghost Link que vai entregar aqui o segundo prémio! Prémio! Qual é a princesa mais letal no Super Smash Brothers? A Peach! A Peach! A Daisy! A Zelda! E estamos prontos a entregar o primeiro prémio! Quem é que vocês acham que ganhou? Quem é que vocês acham que ganhou? Respostas diferentes por todo lado! Vamos a isso! Em primeiro lugar ficou... O... 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 E toda a gente percebe, obviamente, uma medalha de participação por ter estado aqui. Parabéns mais uma vez a todos. Fotógrafos, querem alguma posse? Os três vencedores à frente, por favor. Cheguem à frente com os três vencedores à frente. Obrigado.